Bom pessoal chegando aqui, isso aí, vamos lá, o nosso imenso grupo aqui está à procura de comida e opa, pera aí, eu já tô vendo os humanos ali em cima, a gente tem que cuidar porque os humanos gostam de caçar bisões, ainda mais esses bisões selvagens aqui, você pode ver o meu tamanho também, o meu tamanho comparado aos outros, é porque eu sou o bisão aqui, supremo, o lendário, o alfa, o monstruoso, Então vou ter que cuidar da minha galera aqui, eu não posso deixar eles se aproximarem dos humanos porque a maioria do pessoal fica com medo aqui, ó, dos meus bichinhos, ó, a gente tem filhote, a gente tem tudo, então, né, o cuidado é redobrado, pera aí que eu acho que temos um filhotinho perdido aqui, ó, deixa eu ver, ali ele, ó, olha os filhotinhos aqui, tem que cuidar pequenininhos, vocês não podem ficar assim, ó, dando bobeira Ali, ó, tô vendo algumas carroças, eita, nossa, vamos bem na manha, então, já que infelizmente os nossos filhotes não podem acompanhar a nossa corrida, a gente vai ir bem tranquilinho, olhando aqui em volta, vamos ver se a gente consegue localizar algum ambiente que pelo menos seja propício para a gente procriar e também encontrar comida em abundância Ali eu tô vendo uma ferrovia, não, não, é só passar trem mesmo, eu achei que ia ter alguma coisa ali, mas não, eu tô vendo um cara passando de cavalo ali, ó, tá, vamos dar uma aceleradinha, claro, não correr tanto assim, vamos ver, tá vendo todo mundo? Tão vendo, beleza, só vou dar uma corrida meio de leve, só pra gente chegar aqui o mais rápido possível, aqui do outro lado, ó, beleza, vamos passar aqui no meio, ali, olha só, tem um coiote aqui, ó, saiu correndo O coiote se assustou, só aí coiote, sai de perto Olha aqui, tá indo, tá indo Aí, vamos atropelar tudo, ó, sai da frente Aí, tá vindo, beleza, o grupo já chegou aqui Eu tenho que cuidar pra não ficar na estrada, opa, opa, humano, humano, ó, todo mundo saiu correndo agora Ih, rapaz, sai daqui, humano, vai pra lá, bicho Isso aí, ó, sai de perto, ih, rapaz, sacou a arma, sacou a arma, ficou nervoso Você fala demais, amigo, acabei de me aborrecer Tá, beleza, se afastou já Aí, isso aí, e não volte mais aqui Sai de mansinho mesmo Mas eu acho que a gente perdeu o pessoal, vou ter que reagrupar aqui, ó Vamos chamar todo mundo, podem vir, todo mundo, reagrupar, reagrupar Aí, ó, tão chegando Beleza, tá vindo outros lá em cima, que ficaram perdidos Aí, a gente vai ter que sair da estrada mesmo, porque esses humanos vão passar direto aqui E isso é um problema, porque acaba assustando a maioria dos nossos membros aqui Vocês podem ver que a gente é meio que constituído pela maioria fêmea Vocês podem ver aqui, ó, e também filhotinhos Então não é bom, com certeza, a gente ficar na estrada Tem uma cabana aqui do humano Ih, rapaz Não dá pra ficar aqui, pessoal Vamos ter que sair Vamos acelerar o passo, bora Aproveitar que tá de dia ainda E temos bastante caminho pela frente Ó, tem mais uma Ih, um acampamento dessa vez Tá, vamos por aqui Bora Como eu disse, eu vou dar uma corridinha de leve Até porque a gente não pode ficar correndo toda hora Por causa dos filhotinhos Então a gente vai meio que maneirar Vamos dar uma corridinha Aí começa a andar de novo Aí, ó Aqui tá bom Vamos ficar perto da água Assim o pessoal se reabastece Vamos bem na manhã agora Aí Beleza Tão vendo? Tão vendo Aí, os filhotinhos estão lá atrás Mas a gente já tem alguns guardas aqui Pra proteger os filhotes Vou escutar alguma coisa aqui em cima Eu acho que era Sei lá, parecia um humano chamando Vou fingir que eu não vi Você não vale nada Escutei nada Vamos seguir viagem aqui Vamos costeando mesmo Eu acho que é uma boa ideia Aqui, tão chegando? Tão chegando Tão vindo Belé Ó o filhotinho lá na água Quase se afogando o pequeno Cuidado aí, ó Tá, vamos bem na manhã agora Pessoal tá migrando A gente tem um grande número de seguidores Mais ou menos uns 20 Acredito eu que seja uns 20 Legal que eu sou o líder aqui Não sei a quantidade de membros que a gente tem É que as vezes alguns se separam da gente Então não tem como saber exatamente o número Alguns se assustam e acabam se afastando Da nossa grande manada Da nossa grande família Aí, ó Tão vendo Tem alguns tomando água ali Belé Eu acho que dá pra ficar por aqui por enquanto Até a gente continuar a migração Aí, ó Vocês podem comer agora Fiquem à vontade Depois a gente segue reto Em direção àquela fumarça ele mesmo Isso aí Vocês podem segurar a posição aí, ó Beleza Pessoal segurando a posição Vou dar uma olhadinha pra ver se tá todo mundo Pelo menos a maioria Alguns ali tão se alimentando já Beleza Deixa eu ver aqui Os filhotes estão bem? Meus filhotes Sumiu Ah, os filhotinhos tão ali atrás, ó Ali, ó Tô vendo eles, ó Os pequenininhos ali Tão comendo Vocês não podem se afastar muito, hein Venham pra cá Isso aí Bem vindo O outro tá brincando na água lá, ó Não se aproxima tanto, hein Cuidado dos tubarões Eu rio na cara do perigo Aparentemente a nossa família aqui já se alimentou Tá todo mundo querendo seguir viagem Vamos lá, então Vamos apertar um passo Bora Hora do chão Vamos seguir adiante aqui mesmo Como eu falei Naquela fumaça que tem ali na frente Aí, ó Vocês podem ver até que o clima já modificou Ó, tá vindo aqui alguns Belé Tão chegando agora Ih, rapaz É uma vila abandonada Pelo visto Olha só A cabana tá bem ali, ó Ó, os humanos ali na direita Cuidado Podem vir Ih, vou ter que esperar Ih, rapaz Os humanos estão conversando Venham, venham, venham Vão bem na manha Não queremos chamar atenção Tão bem ali, ó Acampando Ih, rapaz Parece ser um bando de bandidos Vambora, vambora Agora corre Bora, 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 bora Aí, ó Tão vindo Isso aí, vem Tem que cuidar também Eu acho que por aqui Se eu não me engano Deve ter algumas panteras Eu acho Possivelmente Tá, mas o pessoal tá vindo Bora A gente tem que cuidar Os predadores Por enquanto a gente não encontrou Nenhum, né Além desses humanos A gente tá de boa Ó, começou a apertar o passo agora Isso aí, manada Bora, 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 bora Aí, ó Tão vindo Muito bom Vamos lá Acho que por aqui mesmo Ih, rapaz Tô vendo um humano ali Mas ele tá bem de boa trabalhando Aí Vamos chegar aqui, ó Vamos tentar seguir os trilhos Eu sei que é horrível essa ideia Mas é o que a gente tem Ó, tem alguns que estão se afastando Não se afastem, voltem Onde é que eu tô? Reagrupar, reagrupar Isso aí Tão vindo, tô vindo Beleza Aí, ó Vamos seguir agora Bora Não podemos parar Vamos continuar Eles tão vendo? Aí, tão vendo Ó, tem um humano ali Mas a gente vai passar bem no cantinho aqui, ó Ele deve tá assustado Não deve ter visto uma manada tão grande É bonito Ó, tão chegando aqui Os filhotinhos estão lá atrás Mas como eu falei antes A gente tem alguns bisões lutadores aqui Que são uns machos Tipo, segundo do comando No caso Olha só que lugar legal Eu acho que por aqui dá até pra ficar De repente Só vou ter que sair da estrada, claro Aí, ó A manada tá chegando Beleza Perfeito Acho que dá pra ficar mais ou menos por aqui Não, ainda tem alguns cercados ali na frente Que eu tô enxergando Então, vamos por aqui, ó Vamos ter que entrar no meio da floresta Ah, mas eu não queria ficar Tinha que ser em campo aberto Onde não tinha cercado nem nada É... Pra cá eu tô vendo uma vila Tem ali um humano passando também Ih, rapaz Parece que é tempestade, velho Tempestade da areia Espero que não Beleza, Mori Vamos nessa Aí, tão chegando Bora Vamos continuar Vamos pela estrada mesmo Eu sei que é ruim É muito perigoso Mas vamos seguindo Deixa eu ver Por aqui, ó Aí Ih, já tô ficando cansado Beleza Eu acho que o pessoal também deve estar ficando cansado agora Estou chegando Vem, 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 vem Vamos sair da estrada Antes de descansar de fato Aqui, ó Aqui é um bom lugar Tô vendo alguns humanos ali Mas não tem problema Não tem caminho aqui Beleza, chegamos O pessoal tá vindo É, pelo que parece Alguns ficaram pra trás Mas a gente aguarda Ó, tão vindo ali agora Perfeito Provavelmente os filhotinhos 20 minutos depois Chegaram os filhotinhos aqui já O pessoal já comeu Tá, pelo que eu tô vendo aí Estão se alimentando ainda Beleza Os filhotinhos já estão aqui Sem salvos Ih, já tá ficando Parecendo que tá Criando nevoeira Tá, o pessoal já se alimentou Os filhotinhos também já estão aqui Bem de boas Tá, acho que dá pra gente seguir Só vou ter que sair da estrada Como eu falei Eu tenho que achar um local Meio plano Até aqui na verdade É um bom lugar Pelo que parece Olha só Esse ambiente aqui Meio devastado O problema é essas estradas aí Tem muito acesso aos humanos Ih, opa Batei a cabeça aqui Eita Pronto Consegui desviar O problema é como eu falei Essas estradas Porque elas tem muito acesso Pros humanos passarem Assim eles vão enxergar a gente E se quiserem Capturar um dos nossos Podem conseguir Claro que eu não vou deixar Vamos atravessar correndo Passar rapidamente Beleza Ah, ali tô vendo uma floresta Belê Tá, não vai dar pra ficar Num campo aberto Mas pelo menos Na floresta vai dar pra ficar Eita Tem uns porcos aqui Ih, parece que teve uma guerra Caraca, velho Olha isso Cheio de trincheira e tudo Aí os bisões estão vindo Belê, estão vindo Aí, ó É, eu acho que a gente vai ter que ficar Pela floresta mesmo Infelizmente não deu pra chegar Na planície Mas aqui é um bom local Pra se esconder Ó Perfeito Sem estrada nenhuma aqui Muito bom Aí, ó Então conseguimos chegar No nosso objetivo Muito bom Aí, perfeito Aqui, pessoal Vamos ficar por aqui mesmo No meio da floresta Eu acho que aqui vai dar pra gente Criar uma família, né No caso Tem uma estradinha aqui Ah, não Tem uma estradinha aqui Eu não acredito Não acredito nisso Mas vamos passar por ela O bom é que tipo Se a gente fica no meio do mato É mais difícil de enxergarem a gente Então não tem problema A gente ficar Mais ou menos perto De uma estrada Não tem problema O problema mesmo é ficar Tipo numa planície Né E tipo Nos enxergarem de longe Ah, eu acho que aqui tá bom Só esperar aqui O pessoal chegar Aí, ó Tão vendo Beleza Vamos ficar por aqui então Qualquer coisa No futuro Se precisar A gente, né Vai pra outro local A gente migra Mas Acabamos de chegar Nosso objetivo Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Aqui, ó O pessoal tá se reunindo Todo Tão comemorando O bom é que tem Bastante comida aqui pra gente Várias plantinhas Claro que a gente vai ter que ver Exatamente qual que é A nossa comida aqui Vamos ter que sair Cheirando tudo Mas é isso então Também não tem predador Aqui em volta Perfeito E valeu então Até mais e tchau Fui Até mais e tchau